Fala galera, quem fala é o Peck, seja bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui de Skywars, junto com o moço Mike Fala, eu sou o moço Mike, mais um vídeo de Minecraft, junto com o Jotinha E a cara também faz um vídeo daquele Minecraft Beleza, eu falei enrolar, tudo bem, mas bom galera, esse vídeo é um vídeo um pouco diferente Por quê? Porque é uma trollada que a gente fez com o Batista no Skywars O Batista não sabe de nada que tá acontecendo, daqui a pouco a gente vai chamar ele pra gravar um vídeo de Skywars E a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente A gente vai ficar matando ele de propósito e vai tentar botar a culpa nele E pra deixar ele nervoso, e vocês vão ver qual vai ser a reação dele, ok? Então, ficou um vídeo bem legal, ele não sabia de nada, vocês vão ver que ele vai ficar bravo e tal Mas é tudo obviamente por causa que a gente ficava enchendo o saco dele Vamos supor, ele tá vindo pra nossa ponte e eu vou lá e derrubo ele e falo Ah Batista, você ficou na minha frente, tava tentando pegar uma bolinha de neve naquele outro cara e tal Sabe, a gente vai ficar falando que a culpa era dele e dele morrendo E ele vai ficar muito bravo, vai começar a ficar bravo e tal Então foi uma reação bem legal deles aí E sabe por que o Escolhito foi ele? Porque hoje galera, nesse dia que a gente tá gravando, que é dia 1 de agosto É aniversário dele, então é um ótimo presente que a gente deu pra ele Um rei, um ótimo Sim, sim, a gente fez isso aí por causa do aniversário dele Então, dê parabéns pro Batista lá no Twitter E lembrando galera, vocês estão atrolados, ok? Então não vai falar, pô, o Batista falou um palavrão, meu Deus, ele falou um palavrão toda hora A gente ficou irritando ele de propósito, era meio que normal que ele vai falar algum palavrão alguma hora, ok? Mas então é isso galera, bora pro vídeo Então bora, bora Bora pra trollada Bom galera, vai começar a tua partida, a gente tá um lado do outro Bora tentar se juntar e ficar na mesma ilha Que daí fica muito mais fácil pra gente poder avançar pras outras ilhas e matar a outra galera aí É, Batista, Mike, o JB vem pra minha ilha Os baús, tem um embaixo da árvore Mas ele nem tem baú não Só, só embaixo da árvore Mas ele não tem baú Mas vamos ver que o lado bom, as ilhas são muito próximas umas das outras, então A gente sempre faz isso aqui? JB, que você tá cuspindo aí esse negócio aí, vem pra cá, vem pra cá, homem É a magia Eu sou o Deus da água Eu não tive a outra vez Você me perdoa Peraí, vem pra cá, JB, vem rápido, vem Batista, se junta aqui pra gente, JB, Batista Tô aqui, tô aqui, é porque tem um homem aqui de olho em mim Ele gostou de mim Gostou nada Gostou É agora Peg, tá indo pra ali, de um cara, Peg Peg, cuidado, o cara tá te vendo, Peg Tô voltando, tô voltando, tô voltando Nossa, eu acho que acertei Peg, o cara tá te vendo, pega, mata ele, mata ele, mata ele Ai Matei Ô, mas se o Justiça é burro, se é o Batista Nossa, o JB Você tá de sacanagem, né? JB, era o Batista Nossa, puta que pariu, o JB Justa, eu imagino que você ia dar certo, você tá de brincadeira Ah, o Batista também não prestou atenção Ah, você tá de sacanagem, o Batista Eu não presto atenção Ah, mas eu achei que teve nada Não, mano, você deve ter prestado atenção, sério mesmo Eu sou eu, Matheus, cara Você deveria ter falado, tipo, ó Mas você tá me morrendo Você deveria ter falado, assim, sei lá, tipo, era eu, Jota, eu não sei, pra bater Ô, Jota, ah, sábado Mas você tinha que ter avisado Não, ele me deu dois ritos, eu morri Mas você tinha que ter avisado, ah, sei lá Como que eu ia avisar? Em um segundo Sei não, sei não Mas que a culpa foi Jotinha assim Ah, eu tô, então, fô, de verdade, ó Pô, a gente tinha juntado certinho Eu tô falando sério mesmo A gente tinha ficado, tipo, eu, JV e o Mark já tava na ilha A gente tava vendo pra ele do Batista, do Batista, esse migué Tipo, eu não falar que era ele e tal Eu, 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 esse migué Ah, se foder Agora, comperminha, porque eu morri E o Jotinha me matou Porque eu tava tentando aceitar um cara com uma flecha O Jotinha me matou e a culpa é minha Pois é, eu tive culpa por não falar em um segundo Jotinha sou eu Não dá pra falar, Jotinha sou eu Eu tô em menos de um segundo Não, 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 bora, bora Vamo pro próximo, então, vamo pro próximo Bom, né, tu começou a partida É, o Batista e o JV vão vir pra minha ilha Daí na nossa ilha a gente se junta, ok E sem ninguém morrer E daí a gente vai pra ilha do Mike É, pra, pra, no caso, salvar o Mike Porque o Mike tá cercado Sim, o Mike tá em perigo O Mark? O Mark? Mark, Marks Matei um Ué, ué Caraca, hein, que é isso, hein Que eu tô em perigo, gente, me está Matei um Eu sou bom Quando o cara é bom, eu tô Nive Eu tô Nive O cara mente pra gente Eu tô Nive Vem cá, Batista, você não consegue vir pra cá? Consigo, consigo Mas calma aí, tem que eu Ó, tem um homem me observando É, cuidado, cuidado Já fez uma pontinha pra você Já fez uma pontinha pro seu lado aí, ó Jotinha, vem pra cá Boa, Jotinha, vem pra cá Só que tem um cara me olhando aqui Ele tá me olhando, minha sedução Ele achou você bonito Normal, faz parte, você é bonito Que? Desculpa, faz ou não faz Que? Não sei o que eu disse Que isso, mano Você falou que eu tinha bonito Que ela tá registrada no vídeo Batista, cuidado, bate o cuidado Ai O que? Tu me aceita? Ah, o Mike Ô, Batista, por que você tá saindo da frente? Você tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem, né Eu vou querer a calma, eu tô falando sério Ah, não, ô, não, eu tô falando sério Não pode ser Não pode ser, eu tô falando sério Eu tô falando sério, eu tô falando sério Não pode ser O Mike fala Dá licença O Batista fica na frente do cara Ele sai da calma? Não, eu tenho gravação Liga pra mim Ele saiu da calma Liga pra mim, que é pra mim Eu tenho muito certo Eu tenho muito certo Beleza, galera, começou a partida A gente tá no mapa do deserto Jota, veio seu mapa Sua casa Lógico Que eu tenho um poder Então, ó Vamos todo mundo se sentar aí na mesma ilha Ó, vamos na mesma ilha Por favor, na mesma ilha Vamos Jotinha, se você fez esse mapa Por que não tem baú na minha ilha? Não tem na toa, mas na minha tem Então Ih, Jurovruts Cheguei, cheguei Ah, se eu quebrar, se eu quebrar, tem um baú Deixa eu quebrar madeira Tem baú Tem sério, quebrar madeira? Deixa eu quebrar madeira, então Porque, ó, Batista já fez uma ponte pra sua ilha Vamos pra ilha do Batista A gente junta na ilha do Batista Sim, é minha casa, é minha reunião Não sei, daí você poupa madeira, Batista Daí pra a gente poder fazer outras ponte Tô pegando madeira pra ver se eu acho algum baú aqui Eu também Tem baú debaixo ali mesmo? Vai, Jotinha, me ajuda Peraí, Peraí, onde você tá? Eu tô na minha ilha Nossa, ilha Cuidado, tem um caído pra tu ir Pega esse homem, pega esse homem Vai, Jotinha Nossa É agora, é agora Mata, mata Peraí, Peraí, consegui Matei, 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 matei Peraí, 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 peraí Esse é o Batista, né? Que vocês querem dizer também O Batista não pegou uma bola aqui, não Vou pegar Seguinte, seguinte, seguinte Faz uma ilha, faz uma ponte Vem cá, vem cá Batista 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 Mike, JV Vem, vem, vem Eu joga bloco seu Não, 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 faz o seguinte Eu não tenho bloco Batista tem bloco Tem, eu tenho Então, vem, faz a ponte aqui O cara vai passar, vem, vem, vem Ele passou, ele passou Ai, caramba, eu tô caindo nesse buraco Ah, agora chato, agora chato Agora chato Batista Não, você tá sem item, você tá sem item Matei Matei Calma, calma, calma Calma, calma, calma Gosto que eu peguei junto Pessoal alguém tem um item pra mim? Eu não tenho nem espada Não tenho nada Tô, 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 tô tomando espada Tô, tô, tô tomando espada Você bateu o nome na mão Você bateu o nome na mão, você é louco assim? Você é louco, é que morreu É, pra dar medo, pra dar medo Tá certo mesmo Sai pra dar medo Eu vi pra um tá mesmo Eu vi pra um tá mesmo Vem cá, faz uma ponte aqui, ó Faz uma ponte pra cá É, eu batista, coloca a ponte Vem, vem Vem, vem Eu também tenho não Eu não tenho nada Eu sou o construtor daqui, eu sou o bob Ai, eu peguei Ai, isso aqui Ai, isso aqui Ai, não Vip, como que ele acertou essa bolinha de neve? Você tá de sacanagem? Fui eu Que que aconteceu? Não fui eu Que que aconteceu? Cheguei agora na ele, que aconteceu? Ô, Batista O que que aconteceu? Batista Marcos morreu? Eu não entendi Vai buscar ele também, Mike, vai buscar ele Ah, não, o Jotinha Ah, vai ter que gravar de novo agora Nossa, vai quebrar o botão Batista? Batista Batista, então, eu, o Mike e o JV Eu não tava nisso não, não tava nisso não Não, eu não tinha nada a ver com isso Seguinte, Batista, ó Todos esses acontecimentos com você que se deixaram ser bravos e tal A gente fez de propósito porque é uma trollada com você E a gente tá gravando isso tudo Mano, a gente passou uma hora pra gravar essa merda de vídeo Perdoe-me, a gente irritou Você tá bravo, você tá meio irritado, Batista tá irritado A gente irritou o Batista, me perdoe, Batista Galera, aqui não apareceu no vídeo Mas depois que a gente cortava A gente ficava no lobby, relembrando umas 15 vezes ele Do que ele errou, tava no vídeo É, tipo, deixa eu dar um exemplo Ah, Batista, você é muito ruim porque você foi cair, cara Estragou o vídeo inteiro Nossa, ele ficava muito bravo Sim, a gente ficava repetindo sem parar Ele ficava bravo, ele ficava bravo Ele tá bravo, mas Batista é um especial pro seu aniversário Ah, é especial pro aniversário, não Deixa eu chamar ele, Batista Falou, Batista Falou, Batista Bom, a gente vai tentar pedir desculpa, Batista Pra ver se ele aceita Brinks Se ele tá um pouco nervoso Mas você vai ver que você não gostou dessa trollada, hein E se... Talvez a gente pode trollar outras pessoas, né Tipo, tal É, o Reis Não, ninguém vai trollar ninguém, não Você não manda nada, não Você não manda nada, não Vai cair, vai cair lá, Brinks Mas a gente pode trollar outras pessoas, galera Só diga aí nos comentários aí que a gente trollar alguém, ok Então, falou E até a próxima Parabéns, Batista Parabéns, Feliz aniversário E muito grande vida E não caia das pontas do meu igual Sim, não caia E, Mike, eu gostaria que você treinasse mais de usar essa merda de arco Galera, vocês viram então que o cara é bom no arco Aquela viajada que você deu foi emita Não era pra derrubar o Batista naquela hora Não era, ele tentou na sorte e foi no que deu Foi no que deu Porque eu tinha gravado com ele agora a pouco Então, ah, então é, então é normal Foi tudo uma trollada mesmo Então, galera, até o próximo vídeo e falou Falou, galera Uhul Uhul Tchau.